Música Olá, até esta terça-feira em Campinas a Covid-19 registrou 29.533 casos confirmados, 577 em investigação. São 57.848 casos descartados, 1.075 óbitos, 27.982 pessoas recuperadas, 321 estão internadas com a Covid-19 e 155 estão em isolamento familiar. Na região metropolitana de Campinas, são cerca de 70 mil casos confirmados do novo coronavírus e 2.243 mortes devido à doença. Quando a gente fala também sobre essa doença, tem as questões que são tratadas via Brasil e Estado de São Paulo que podem ser atualizadas a todo momento. E olha só, hoje é o dia mundial da alfabetização. E segundo os dados de 2019 do IBGE, o Brasil tem 11,3 milhões de analfabetos, uma taxa de 6,8% de pessoas acima dos 15 anos que não sabem ler ou escrever. Diante disso, a pedagoga e pós-graduada em gestão escolar Sheila Richards, que atua na área educacional há mais de 10 anos, fala da importância da leitura e da escrita e deixa uma dica de livros para todas as idades. Pois o domínio na utilização desses códigos, do código alfabético, significa autonomia e poder de decisão na vida das pessoas. É claro que apenas codificar e decodificar esses símbolos não significa ainda o domínio de escrita e de leitura. Para que nós sejamos peritos em ler e escrever, é necessário um exercício contínuo. Então, para que você possa dar os seus recados à sociedade, você precisa escrever muito. E como é que nós aprendemos a escrever bem? Escrevendo. Como é que nós aprendemos a ler bem? Lendo. É como andar de bicicleta, que você sobe na bicicleta, cai, sobe, cai, mas você não desiste até que você tenha o domínio completo, total da bicicleta e pare em cima dela. Como dica de leitura, então, para que possamos desenvolver o gosto em ler, eu deixo aqui o macaquinho Chicó. Ele foi ilustrado pela Natália Rames, escrito por mim, Sheila Richards, e ele narra o desenvolvimento infantil. Tudo o que há de bom e o que há de não tão bom nesse percurso até o macaquinho chegar na adolescência. É um livro para todas as idades, porque todos nós já fomos crianças um dia. E falando em educação, as inscrições para o vestibular da Unicamp se encerram hoje, dia 8. A primeira fase vai ocorrer nos dias 6 e 7 de janeiro do ano que vem. A aplicação em dois dias tem o objetivo de reduzir o número de estudantes que, de certa forma, circulam ali no vestibular presencial e evitar, claro, aglomeração nas escolas locais onde eles vão fazer a prova. A segunda fase do vestibular não tem qualquer alteração no formato e será aplicada nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2021. A lista de aprovados estará no ar a partir do dia 10 de março. O valor da inscrição é de R$ 170,00 e também tem o último dia para ser pago até agora, ainda em setembro. Olha, e falando em prazo, termina hoje a campanha Limpa Nome do Serasa que foi criado justamente com outras 21 empresas com o objetivo de pessoas que têm uma dívida de até R$ 1.000,00, terem aí a oportunidade de quitar com uma espécie de desconto podendo ser apenas quitados por R$ 100,00. Então, hoje é o último dia para o consumidor inadimplente aproveitar essa oportunidade. E de acordo com o Serasa, podem ser quitados nessa campanha um total de 21 milhões de dívidas e até o momento foram negociados R$ 2,5 milhões de débitos. Eu falo hoje da redação. Mirna Abreu para a TV Câmara Campinas. Abreu para a TV Câmara Campinas